Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bela e cheia de sugestões, a letra do canto a Maria, já amplamente difundido entre o povo devoto. Vem conosco caminhar, Santa Maria vem. Acontece que, fazer a caminhada da vida sozinho e sem companhia, se torna incômodo e pesado. Ao passo que um bom companheiro de viagem ajuda a realizar a caminhada com mais energia e com mais entusiasmo. Mas, se aquela que nos acompanha no caminho da vida não é nada menos que a doce Virgem Maria, então o peregrinar se transforma em algo prazeroso e atraente. Por outro lado, ninguém pode caminhar melhor que ela, um caminho que nos conduz a Jesus. E por Jesus ao Pai Celestial. Maria pronunciou o seu fit e nele a humanidade encontrou o caminho para Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.